Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você tá sozinho? Sim, eu não tenho amigos Você não precisa mais ficar sozinho, de agora em diante seremos amigos Você tá falando sério? Vamos ser amigos? Vamos! Nós continuamos a ser amigos desde então Você tá bem fofa hoje Não sabe nem mentir Por que ele queria que eu viesse aqui? Ah, eu vou embora Lily São pra você Eu... eu gosto de você Você aceita namorar comigo? Eu... eu também gosto de você Eu aceito Ele parecia gostar de mim no começo Mas isso mudou quando entramos no ensino médio Oi, Ed A gente vai na frente, Ed Beleza Meus amigos foram embora por sua culpa Não é pra você vir falar comigo quando eu estiver com eles É porque você tem vergonha de mim? Não é isso Tudo bem, eu já entendi Adeus, Ed Hã? Lily? Lily, o que aconteceu? É a primeira vez que o Ed me trata mal Eu acho que ele me odeia Para de chorar por isso, Lily Não seja tão fraca assim Os homens sempre fazem esse tipo de coisa Você não pode deixar que eles te machuquem Você tem duas opções Você pode ficar aí chorando Ou enfrentar isso E dar um chute na bunda dele Eu conheço várias formas pra você poder se vingar dele Você pode... Eu... eu acho que já entendi Obrigada, Ang Não vou mais chorar por causa disso É assim que se fala Eu tenho certeza que você vai conseguir passar por isso Senão eu mesma vou lá bater nele Pode deixar Ai, a egg está certa Ai, muito alto Ai, ainda não alcanço Como eu vou descer daqui? Ai, socorro Você tá bem? Você quer ajuda? Obrigada Cadê meu óculos? Achei Voltando... Ué? Eu sou tão feio assim que ele até fugiu Ele é louco? Ele tá traindo a Lily Preciso tirar uma foto Ela tem que saber disso Oi, Ang Onde você tá? Eu preciso falar com você É urgente É... eu tô no pátio Ok, eu tô indo aí O que você queria me falar? É melhor você ver isso Ang, essa foto é real Por favor, me diz que é mentira É verdade Eu vi com os meus próprios olhos Eu sabia que ele não me amava mais Eu só não queria acreditar O que eu faço, Ang Eu vou te ajudar Ed! Por que que dia que eu viesse aqui? Tem algo de errado? Eu queria te chamar pra ir no parque E no cinema Você pode sair essa noite? Eu não posso Mas... por que? A gente não sai há tanto tempo Você não me ama mais? Para de falar! Você fala demais isso, me irrita Mas... mas eu... Não importa Eu tô muito ocupado Não me incomode se for só pra isso Lembre-se Eu ainda te amo Vamos seguir ele De acordo com o plano Aqui Vamos Cheguei O que vamos fazer? Vamos ao cinema Ok Lily Eu... eu não acredito Lily Como eu fui idiota Eu realmente me odeio por isso Lily Desculpa Eu te deixei preocupada Tá... tudo bem Kate Você quer ser minha namorada? É claro que eu quero Seja forte Lily A partir de amanhã você não se aproxima do Eddie Faça isso por você mesma Ai... eu juro Que nunca mais vou me aproximar dele de novo É isso Agora é melhor a gente ir embora Ok E aí Lily Se divertiu ontem à noite me espionando? E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto